E aí galera, beleza? Aqui é o Insane, que estive na gameplay do Ninja Race Fun, ele é um jogo que eu jogava muito, uns 5 anos atrás, 6, se tu procurar Ninjump, no Youtube você vai achar vídeos mais ou menos dessa época, de 6 a 5 anos atrás. E ele voltou para a Play Store, só que com outro nome, ele está como Ninja Fun Race, vou deixar a foto aqui para vocês verem, o cara que parou o tempo, vou aumentar aqui um pouquinho para me deixar sem som, mas também não aumentar demais para descobrir a minha voz. Nem sei se eu adicionei um microfone aqui, sou muito acostumado a fazer vídeo de celular, mas o jogo aqui é muito bom. Ganhamos, chegamos em primeiro. Ó, dessa vez encheu, veio todo mundo. Já vou voltar todo mundo para trás, aqui na frente, deu meio que um double jump aqui. E não, para quem estiver perguntando e no algum comentário, algum interessante, não, eu não estou comendo o microfone, tá? Porque eu não sou acostumado mesmo a gravar em celular, e aí pode ser que eu balanço o celular, e aí fico fazendo esses balinhos meio chatos aí, mas não, eu não estou comendo o microfone. Ah, pô, Skull 11, Skull 11, isso, maluco me fez voltar para trás com uma caixa de soco. Cara, eu tenho que ver o que é muito maneiro, velho. Accesse eu vou ficar feliz, tá? o vermelho está aqui o Snake e o Kari e vamos para a próxima corrida olha o Skull 11 voltou e o Boss também vou começar em 3, 2, 1, talvez fica diferente eu estou gravando pelo celular, o microfone é diferente eu estou achando que ele tem aqui, mas queira pegar outro poder eu acho que eu fiquei casando e despertou selecionar os amigos de ele, você pode jogar com ele, correr contra ele o cara é muito bom saber que ele jogou com o Play 4, cara, muito bom, jogava ele demais vou usar o ar e preparo o tempo Me atrapalhou que eu peguei terceiro lugar de novo A gente tem mais uma corrida para desbloquear as cartas ali Aquela de level 4 é muito boa Você pega uma baita velocidade Eu vou para zerar o comportal Ai esse bote de novo Pode ficar ligado Não Eu vou para zerar o comportal 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 Eu já equipei as 3 cartas ali O super shield é muito bom Mega box eu não lembro E shuriken é shuriken só que dupla Penso que ela Dá o dano duplo Aqui é uma coisa que eu não tinha na versão antiga a galera para o tempo aqui para poder ir mais rápido botar o botão aqui de pulo para poder nadar mais rápido ae boa chega o carro de segundo lugar agora chegou todo mundo muito bom para fazer cinco corridas a gente desbloqueia o modo de corrida vamos esperar alguém aqui se juntar a nossa partida vamos ver se eu acho mais gente pô cara que pô velho hdog 420 flash 128 54 fiz mais um opa beleza ótimo o cara pegou o portal duplo cara e aí 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 mas mas aqui foi o vídeo de hoje muito obrigado todos para assistirem até aqui, o nome do jogo é Ninja Fun Race, quem quiser baixar vai estar aí para vocês verem, e é isso, até a próxima, fui!